E olha, eu vou voltar agora falando do vôleibol feminino, categoria sub-17. Ó, você já imaginou uma final de terceiro lugar? Se você tá assistindo ali pela televisão, sem som, né, Edivan? Sem off, sem nada, aí vem aquela euforia na arquibancada, a galera vibrando, aí você vai dizer assim, ah, pá, aí deve ser uma final. Mas não, o que você vai ver agora não era uma final de primeiro lugar pra se conhecer o campeão. Era apenas, sabe o quê? A decisão de terceiro lugar, pra se conhecer o terceiro lugar. E uma configuração, caramba, emocionante. Eu tava lá e me senti na década de 80, década de 90, no Ginásio Verdão. Na época dos Jogos Cidade Verde, né, que era feito lá no Verdão. E era um sucesso, o Verdão lotado. E o vôleibol foi grande, vai voltar a ser grande, se Deus quiser. Vamos conferir o Jogo das Escolas Particulares com a decisão de terceiro lugar nessa empolgação bem aqui, que eu estou evidenciando pra você. Vamos conferir. As finais do vôleibol feminino sub-17 da Olimpíada do Sinep Piauí foi pura emoção na quadra do ginásio do Colégio das Irmãs. Final de terceiro e quarto lugares. Duas equipes aguerridas e prontas para uma batalha que durou três setes. O terceiro colocado só foi conhecido no tiebreak. IDB, Instituto Dom Barreto e Colégio Lerote mostraram em quadra que o futuro do vôleibol de base do nosso estado também está no desporto escolar particular. Assim como já foi no passado. Incentivo da torcida não faltou. A jovem Lua Clara foi flagrada pelo repórter cinematográfico Expedito Alves chorando na torcida pelo Lerote, sua antiga escola. Só o esporte para proporcionar momentos assim. Vale essa torcida toda chorando pelo time do coração? Uhum. Por quê? Foi um dos meus primeiros colégios que eu comecei a gostar de verdade. Mesmo não sendo mais, eu ainda gosto muito. E o vôleibol, como é que você observa esse momento do vôleibol nas escolas particulares? Eu vejo de uma forma emocionante. Eu tenho um sonho de jogar também. Por quê? Eu amo o vôleibol. Para mim é uma coisa de se expressar, o sentimento. Mesmo em situações superfícieis. Para a alegria da Lua Clara, um primeiro sete com o Lerote simplesmente dono das ações. Nervoso em quadro, Dom Barreto não mostrava poder de reação. E o jogo ficou fácil no primeiro sete para as atletas do Lerote, que venceram por 25 a 11. No segundo sete, depois de uma bela puxada de orelha do técnico do Dom Barreto, as atletas voltaram para a quadra com uma injeção de ânimo a mais. Quem ganhou foi o público presente. Jogo acirradíssimo, transformando a disputa pelo terceiro lugar em um sete decidido nos detalhes. Uma hora Lerote na frente. Mas a reação era imediata das meninas do Dom Barreto. Foi assim até levar o jogo para o tie-break. Com vitória sensacional do Dom Barreto por 27 a 25. O ginásio do Colégio das Irmãs estava movido por uma euforia que há muito tempo não se via em jogos de vôleibol da categoria sub-17. Essa mãe estava para entrar em quadra para ajudar a filha Maria Eduarda, que joga na posição de ponta. Dona Vanessa Yasmin é uma ex-atleta de basquete e sabe bem o que a filha estava passando. Vale toda a emoção e mais um pouco. Estou acompanhando ela desde quando ela entrou no vôleibol no ano passado. Primeiro campeonato, estou em todos os jogos. É fã, fã, fã número um. Além de se acabar de torcer pela filha gritando o tempo todo, Dona Vanessa teve garganta também para secar o time adversário. É o dever da torcida. Fã número um tem que fazer isso. Torcer pelo seu time e secar o adversário. Do lado do Leirote, um antigo frequentador das quadras do nosso vôlei na década de 90, estava na arquibancada. Henrique Lustosa, o ex-atleta da seleção pianguense, estava na torcida pela filha, Maria Clara. E aí, você como ex-atleta do vôlei pianguense, posso dizer assim, da velha guarda, representou o Piauí várias vezes, como é que é ver esse momento do vôleibol? Rapaz, sofrendo lá de fora com o pai, absurdo, carregulho demais, mas melhor lá dentro. Mas é isso aí, o vôleibol está renovando, o vôleibol feminino estava meio que parado, deu uma renovada e os jogos escolares é que ela contagia a gente. É bem legal, estou bem satisfeito aqui, mais nervoso, muito nervoso. Agora você imagina o que foi o terceiro sete. Isso, exatamente, uma decisão de gente grande. Não tinha bola perdida e muito menos falta de raça para decidir alguns lances. Um tie-break decidido nos detalhes. Uma reação do Dom Barreto digna de um bom prêmio para as atletas. 15 a 11 em cima do Lerote. E vitória por 2 a 1. Emoção e choro na quadra, com a conquista do Dom Barreto, ficando com o terceiro lugar do vôlei feminino categoria sub-17 da Olimpíada das Escolas Particulares. É isso aí, amanhã você vai conhecer quem foi o campeão dessa categoria sub-17, amanhã aqui no Cidade Verde Esporte. Tá certo?